A conta no Twitter de Joe Biden foi um dos inúmeros alvos de um ataque coordenado de piratas informáticos à rede social. Na noite desta quarta-feira, os hackers serviram-se da conta do candidato democrata às presidenciais americanas para publicar uma mensagem de imensa generosidade. Prometia o retorno em dobro a quem enviasse dinheiro a um endereço de bitcoin indicado na referida mensagem. Mas a bonificação só estaria disponível durante 30 minutos. Como o Biden, também Obama, ou Elon Musk, o CEO da Tesla, foram vítimas. E apesar de o Twitter tentar apagar as mensagens, os piratas conseguiram emiti-las várias vezes através das mesmas contas. Foi o que aconteceu também com a conta de Bill Gates, cofundador da Microsoft e um dos homens mais ricos do mundo, que aparentemente fazia uma proposta tentadora. A mesma mensagem circulou pelo perfil do fundador da Amazon, Jeff Bezos, do rapper Kanye West e de Kim Kardashian, bem como pelas contas de gigantes como a Apple e a Uber.